Eu preciso olhar para Ti e chamar Tua atenção para mim Eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, meu Pai Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, me faz o brilho para te servir Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura Sana todas as feridas, me ensina a ter santidade Quero amar só o pé entre a Ti, porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra em minha casa, entra em minha vida, mexe com minha estrutura Sana todas as feridas, me ensina a ter santidade Quero amar só o pé entre a Ti, porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim